Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Antes de começar o episódio, eu vim trazer um recado rápido, porque o episódio de hoje, apresentado pelo Beraba, na qual ele entrevista a professora Flávia Amaral, em que eles discutem maravilhosamente bem sobre Joana Dark, ele tem o apoio do Cambly. E o que é o Cambly? O Cambly é uma plataforma de aulas de inglês particulares, na qual adultos e crianças a partir de três anos podem ter aula com um professor ou professora nativo da língua inglesa, de diversos países. Então, ingleses, australianos, neozelandeses, estadunidenses, então, jamaicanos, por exemplo, vários países que têm a língua inglesa, você encontra professores. E o que é interessante? Os cursos do Cambly são on demand. Então, você vai organizar de acordo com o seu horário e de acordo com o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é só melhorar a conversação, ou aprender a escrever melhor, gramática, ou aprender inglês do zero, ou aperfeiçoar e avançar o que você já sabe, o Cambly tem todas as condições de atender para que você cumpra esses objetivos. Então, você pode acessar pelo computador ou pelo aplicativo. Então, o que é bacana do Cambly? É que você aprende na prática. Então, eu já testei o serviço, o Beraba também, e é muito agradável. Às vezes você fica meio com vergonha de falar, mas você pode escolher o perfil do professor que você quer conversar, da professora, se ela tem uma formação que é a mesma que a sua, ou se tem uma carreira de uma área que você quer seguir. O Cambly ali te ajuda bastante. Tem aquele professor que é mais doce, aquele professor que é mais rígido, e aí você vai de acordo com o seu perfil e você vai montar o seu plano de estudos junto com o Cambly. E aí, o que é interessante? Como eles estão nos apoiando, você pode acessar o site do Cambly, que é o www.cambly.com. Ou, vamos lá, vou até repetir, www.cambly.com. Bom, ao acessar, você pode usar o nosso código promocional, que é o Fronteiras no Tempo, todo junto, para poder testar o serviço. Se você gostar, e nós recomendamos, você continue estudando no Cambly. É uma experiência única. Recomendo bastante. Então, obrigado por ter me ouvido. Bora para o episódio. Olá, aqui é o Marcelo. Você está ouvindo o Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteira no Tempo, um podcast de história. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um episódio dessa temporada do Historicidade. E hoje nós temos o prazer aqui de receber, para conversar conosco, a professora doutora Flávia Amaral. Professora Flávia Amaral, ela é professora atualmente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantino. Ela é pós-doutora em História pela UFMG e pela Unicamp. E também é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre pela mesma universidade, além de ser graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Flávia, muito obrigado por aceitar participar do nosso papo aqui. Eu fico muito honrado. Muito obrigado por participar, por aceitar o convite. Bom, pessoal, eu que agradeço o convite. Para mim sempre é muito bom falar do tema da minha pesquisa e fazer com que mais gente fique por dentro dos debates da história. Muito bem. E o tema da pesquisa, a Flávia veio aqui hoje para falar para a gente do que ela vem pesquisando há muitos anos, que é Joana d'Arc. História e historiografia. Essa personagem que é tão emblemática, conhecida do público em geral por filmes, pela literatura. Queria que você falasse um pouco para a gente dessa sua história e como você chegou na Joana d'Arc. Ok. Eu, desde quando eu estava no segundo grau, hoje ensino médio, eu sempre fui apaixonada por História. Então, eu já tinha decidido que eu queria fazer o curso de História quando eu estava ali no primeiro ano. E eu já entrei no curso me identificando bastante com as temáticas, as discussões, etc. E já gostando muito de História Medieval. Tem até um fato interessante a esse respeito, que na época quando eu fiz o vestibular da UFMG, tinha primeira etapa e segunda etapa. E eu me lembro que no dia que eu fui fazer uma das provas da segunda etapa, eu fui assistir o filme Joana d'Arc de Luc Besson, que estava no cinema em 99. Ele é de 99 esse filme, né? Então, foi exatamente quando eu estava fazendo a segunda etapa do vestibular. Mas eu não imaginava a cinza que é o Joana d'Arc. É só um detalhe, uma coisa diferente. Enfim. E aí, entrei para fazer o curso de História, já gostando muito de Idade Média. Mas a primeira coisa que eu pesquisei, meus primeiros projetos de pesquisa, foram com literatura. Até mesmo porque é literatura medieval. Até mesmo porque tinha muito pouca coisa acessível na época, né? Não tinha essa coisa de baixar tudo pela internet. Então, as coisas que mais tinham, assim, eu estudava na UFMG. Então, lá também, a área de medieval não era... Ela ainda estava em construção. A gente não tinha nem professor de História Medieval. Então, eu fui meio que sozinha procurando o que eu podia achar como fonte. E o que foi mais fácil, no início, de encontrar foi a literatura. Então, na graduação, no meu bacharelado em História e também no mestrado, eu acabei estudando um romance do século XIV, que é o romance de Melosina, né? Então, apesar de ser literatura, eu fiz um debate dessa obra do ponto de vista histórico, né? Com discussão do campo da história, apesar de ser uma fonte literária. Bom, então, o meu mestrado foi sobre o romance de Melosina. E aí, esse período, né? Que é o final do século XIV, que o romance de Melosina se passa no final do século XIV, que está no meio da Guerra dos Cem Anos, né? Foi um período que me encantou bastante, né? A Guerra dos Cem Anos. Não a guerra por si só, as batalhas, mas todos os debates que envolveram os diferentes períodos da Guerra dos Cem Anos. Então, quando eu terminei o mestrado, eu já estava pensando em trabalhar com algum outro momento da Guerra dos Cem Anos, né? Porque a Guerra dos Cem Anos é muito longa, são mais de cem anos e tem várias fases, né? Então, em cada uma dessas fases, você tem disputas específicas, personagens, locais também, onde você tem ali mais conflitos ou menos. E os debates são, assim, muito interessantes, né? E aí, eu tinha pensado, eu falei, não, eu acho que agora eu quero ir para o século XV. E eu tenho uma escritora francesa desse período, do início do XV, que eu gosto muito, que é a Christine de Pizan. Então, primeiro eu tive a ideia de pesquisar alguma coisa sobre a Christine de Pizan. E a Christine de Pizan, ela escreveu um poema sobre a Joana d'Arc, que a Christine de Pizan, ela escreveu tanto poesias, né, literatura e tal, como também tratados políticos. Eu não tinha muita noção do que eu queria pesquisar dela, mas enfim. E aí, conversando, né, com os meus orientadores lá em São Paulo, porque o professor Marcelo Cândido foi o meu orientador e a professora Nery de Barros, da Unicamp, ela meio que foi minha co-orientadora também, porque ela sempre esteve em todas as bancas, a gente sempre conversou muito sobre pesquisa. E aí, ela me deu a ideia de estudar alguma coisa no processo da Joana d'Arc. Aí, a coisa foi caminhando e eu comecei a ler sobre a Joana d'Arc e falei, não, tem uma coisa muito interessante sobre a Joana d'Arc. É muito interessante ela no século XV, mas também é muito interessante como a personagem Joana d'Arc foi construída no século XIX. Porque quando você começa a ler sobre a Joana d'Arc, é a primeira coisa que você encontra. Ah, tá, a Joana d'Arc, não sei o quê, mas no século XIX, ela vira heroína nacional. Ela é associada ao nacionalismo e ao movimento romântico. Então, você começa, é como se fosse assim, você começa a ter vários muros para conseguir chegar na Joana d'Arc mesmo. Então, eu fiquei bem impactada com essa primeira questão que me surgiu. Na que Joana d'Arc que é essa? Então, quer dizer que tem uma Joana d'Arc do século XIX, tem uma outra do século XV. Isso me deu muita dúvida. Eu pensei, como é que eu vou chegar nessa Joana d'Arc lá da Guerra dos Cem Anos sem antes passar por essa imagem dela que foi construída? E é exatamente como você falou. A gente tem a imagem dela também que é construída pelo cinema, pela parte da arte pictórica, são as imagens e tal. E aí, quando você entra, é um universo, é um universo Joana d'Arc, na verdade. São muitas possibilidades, você tem muito livro de literatura, inclusive até o Érico Veríssimo, que é um escritor brasileiro, ele tem uma biografia da Joana d'Arc. Então, assim, é um mundo, é um universo. E aí, eu fui no doutorado, então eu fiquei aí no século XIX, indo um pouco para o XVIII e tal, depois eu posso explicar mais, né? Eu como é XIX, mas aí a pesquisa vai ganhando outros caminhos. E no meu pós-doutorado, o que eu fiz na Unicamp, eu continuei, né? Mas aí eu fui para um debate entre o Voltaire e o Riume, quer dizer, um debate luminista sobre a Joana d'Arc. E agora, nesse pós-doutorado que eu estou terminando agora, de 2020, eu voltei para o século XV. Ah, tá. Então, eu gosto de vir mais tempo. Não, isso é de todo mundo, nós gostamos também. O que eu fui fazer no século XV agora, né? Fui ter um encontro com uma parte da personalidade da Joana d'Arc, que eu gosto muito, que é o lado dela como profetisa, né? Então, no meu pós-doutorado agora, eu peguei alguns textos do século XV que tratam desse caráter profético da Joana d'Arc. Associado a uma discussão muito interessante que tem no período medieval, que é a grande dúvida, né? Como que você reconhece um profeta, um verdadeiro profeta? Então, eu procurei, nesses textos, investigar qual que era o caminho da argumentação para que esses autores falassem não, ela é verdadeiramente inspirada por Deus ou não, ela não é inspirada por Deus. Isso é um texto do século XV. Todos do século XV. Todos que eu trabalhei no pós-doutorado, nesse agora, da UFMG, são textos do ano em que ela surge. Nossa. E por que que isso é importante? 1429. Por que que isso é importante? Porque em 1431, ela vai ser condenada à fogueira. Então, em 1431, existe um veredito sobre ela que é dado pela Inquisição. Sim, ela é herética. Sim, as vozes que ela ouve são falsas, são diabólicas. Em 29, não tem. Então, eu quis exatamente pegar meio esse susto, assim. Quando ela aparece, o que eles vão falar? Nossa, quem que é essa menina? O que ela tá fazendo aqui? Eu associei a discussão que tá nesses textos às discussões sobre o profetismo feminino nesse período da Idade Bú. Interessante. Eu não sabia que ela tinha, nesse século, nesse momento, sabia da acusação dela como de bruxaria, né? E que tinha sido condenada, mas não que esse caráter profético dela tinha aparecido ainda no século XV. Eu fico muito com aquela visão que veio do século XIX. O nosso ouvinte, quando a gente fala de história medieval e história moderna, até, em certa medida, em muitos momentos a gente fala do século XIX, né? Até no último episódio, que a gente tava falando sobre os piratas e pirataria, né? E aí a gente lembrando, assim, de novo, como no século XIX se constitui uma imagem desses fulanos que passa pros filmes, pra literatura, e com o episódio que nós fizemos sobre cavalaria com a Cláudia, a mesma coisa, né? A Cláudia Bovo, século XIX, tá muito presente na maneira como a gente olha pro mundo, mas não só pra esses personagens do passado, mas como o próprio modo de vida, né? Como a gente olha pra natureza. São muitas coisas derivadas do século XIX, né? E aí, então, também tem essa visão, por isso que eu fiquei bastante... Eu fiquei surpreso, gostei de saber desse caráter profético dela já no século XV. Você vai falar mais um pouco sobre isso, mas eu queria que você ajudasse o nosso ouvinte a desfazer um pouco, a conhecer um pouco melhor, né? Não desfazer, não. Primeiro, vamos conhecer um pouco melhor essa imagem que foi construída sobre a Joana Dark, um pouco do que ela fez durante a vida. Você já deu spoiler aí no final, né? Que ela foi condenada. Mas não tem problema, a gente volta. Isso não é tudo, tem mais surpresas. Tem mais surpresas, claro. Mas só pro nosso ouvinte conhecer melhor a Joana Dark, pra ele saber onde tá pisando. Até mesmo a gente falou da Guerra dos Cem Anos, eu acho que é importante partir daí da Guerra dos Cem Anos e, de repente, falar um pouco mais sobre a figura da Joana Dark. Então, vou falar brevemente sobre a Guerra dos Cem Anos. Como eu disse na primeira parte, não é uma guerra homogênea ou uma guerra do tipo que você pode falar como a Primeira Guerra Mundial. Ah, durou dessa data até essa data, os envolvidos foram esses, aconteceu isso, tal, tal. A Guerra dos Cem Anos, na verdade, ela vai começar no século XIV por um problema dinástico, né? Então, o trono da França, ele fica vazio e aí um herdeiro do trono inglês vai se colocar como legítimo herdeiro do trono francês, exatamente porque ele era neto desse que morreu, né? Desse rei que morreu. Então, assim, começa por uma disputa dinástica e aí uma parte da nobreza francesa não aceita esse rei inglês como rei da França também. Então, aí vão começar os primeiros embates, os primeiros confrontos, que, na verdade, inicialmente são confrontos diplomáticos e depois se tornam batalhas. Enfim, só que são várias fases, como eu falei. No século XIV, você tem, primeiro, algumas vitórias inglesas, depois você tem algumas vitórias francesas. Então, assim, é bem equilibrado, mas para o final do século XIV, a Inglaterra vai conquistando muitos territórios, né? Vou falar agora sobre o que seria a terceira fase que já pega o início do século XV para explicar em que contexto a Joana Dark aparece. Tem uma batalha muito famosa, que tem livros, filmes sobre ela, que é a Batalha de Azancur, que aconteceu em 1415. Inclusive, até o Shakespeare gostava muito dessa batalha. Ele escreveu o Henrique V, eu nunca sei se é Henrique V ou Henrique VI, acho que é o V, o teatro do Shakespeare, Henrique V, é sobre essa batalha. Mas então, só para falar dela, é uma batalha que os franceses vão perder. E é uma perda muito importante, por quê? Nesse momento da perda de Azancur, a nobreza francesa também está dividida. Então, quer dizer, tem o exército da França contra o exército da Inglaterra, mas esse próprio reino francês, a nobreza está numa briga, numa guerra civil. Sendo que uma parte, que são os borguinhões, eles apoiam os ingleses. Então, tem uma confusão. E aí, você imagina, os franceses perdem a batalha. Perdem muito feio. E eles perdem tão feio, tão feio essa batalha, que daí cinco anos, quando eles vão fazer um tratado, pós-batalha de Azancur, que foi extremamente traumática, esse tratado coloca a França de joelhos no chão em relação à Inglaterra. Primeiro, tinha uma questão gravíssima, que o rei da época, que era o rei Carlos VI, ele tinha crises de loucura. Então, assim, tinha época que ele estava ótimo, ele estava ótimo. Você vê esse período, por isso que eu te falei que eu gostava muito desse período do final do 14, início do 15, da Guerra dos Cem Anos, porque essas discussões são muito interessantes. O rei, ele está lá, numa reunião importantíssima para decidir alguma coisa da guerra. Do nada, ele fica doido. Ele surta. E aí, são os filhos dele que têm que tomar a frente. E você imagina, nesse momento, a nobreza dividida, o rei com crises de loucura. Então, assim, é muito caótica a situação da França nesse momento. E quando é assinado o Tratado de Troas, Carlos VI estava em uma dessas crises de loucura. Então, na verdade, é a mulher dele que vai assinar por ele esse tratado. E olha o que diz esse Tratado de Troas. Grande parte do território da França passa para as mãos da Inglaterra, além de várias multas, várias outras questões financeiras. E, mais uma coisa, o próximo rei da França não vai ser o primogênito do Carlos VI, e sim o próximo rei da Inglaterra. Então, quando o Carlos VI morresse, acabou. Quem ia governar a França seria o rei da Inglaterra. Isso, então, em 1420. Eu estou falando das datas assim, para vocês entenderem em que contexto a Juna Dark surge. E aí, o Carlos VI vai morrer. E aí, o primogênito, uma parte dessa nobreza francesa que apoiava os Valois, que é a dinastia dele, do Carlos VI, protege esse primogênito. O primogênito do trono da França é chamado de Delfim. Então, quem é o Delfim? É o que vai ser o próximo rei. Porém, para ele ser o rei, ele tem que ser coroado numa catedral lá da França, que é a Catedral de Rã, e ungido com um óleo sagrado. Sem essa coroação, a pessoa não é considerada rei da França. Tem essa unção sagrada. Bom, e aí, o que vai acontecer? Em 1420, então, passou o Tratado de Troyes, os anos vão se passando, e o Delfim foi levado para uma região da França, que era ainda saudosa dessa dinastia Valois, ou seja, que não queria que o Tratado de Troyes fosse cumprido, e o Delfim vai ficar ali. No meio disso tudo, surge a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela tinha nascido em 1412, ou seja, na época do Tratado de Troyes, ela tinha uns oito anos, e essa região que ela vivia era uma região bem limítrofe, que é a região da Lorena. A lembrança que a gente tem dessa região é quando na aula de história falava da Alsácia-Lorena, a vida da Alsácia-Lorena. Então, era essa região aí. Então, a Joana d'Arc, ela era dessa cidade de fronteira, Dom Remy, na região da Lorena, e a cidade em que ela morava e o entorno dela, a cidade onde ela nasceu, a vila, melhor dizendo, era partidária do Delfim. Porém, a maior parte das cidades vizinhas e da região onde ela estava era favorável aos ingleses. Quem era favorável aos ingleses eram os borguinhões, aquela parte da nobreza que já tinha se dividido desde o início do século XV. Enfim, Joana d'Arc, então, a partir dos 13 anos, ela começa a ouvir vozes e ter algumas visões. E essas vozes diziam para ela o quê? Que ela tinha uma missão dada por Deus. E qual era essa missão? Que ela devia ir ir lá em Chinon, onde estava o Delfim da França, pedir ao Delfim da França o controle do exército, o exército dele, tirar os ingleses da cidade de Orleans e depois levar o Delfim para ser coroado, para ser ungido como rei da França. As vozes deram um caminho, estratégia completa, para a vitória. Exatamente. Exatamente. E essa coisa de Orleans, Orleans, por que Orleans? Porque Orleans é uma cidade que o Rio, Loire, ele tem algumas ligações muito importantes, fluviais dentro da França e os ingleses não conseguiam conquistar a cidade de Orleans. Mas eles estavam ali num cerco que durava muitos anos. Então, a missão da Joana d'Arc era levantar o cerco de Orleans, era tirar os ingleses ali de Orleans e depois levar o Delfim para ser coroado. e aí você imagina que ela com 17 anos, sem nunca ter pegado numa arma na vida dela, porque ela não era nobre e a gente tem que lembrar que no período medieval, você tem uma rígida hierarquia para essa questão do acesso às armas. Na verdade, para o acesso a várias questões, mas para as armas é uma coisa importante, apenas a nobreza poderia portar armas e, óbvio, nobres homens. Lógico. Então, só ir de cara, a Joana d'Arc ela vai romper com duas, com dois grandes, eu não vou dizer tabus, mas assim, duas regras da sociedade, né, muito, muito bem definidas. porque aí ela vai procurar, começar a procurar ajuda ali por perto mesmo. Ela chega para um capitão perto lá de Dom Remy, que é o capitão Baudricot e fala com ele assim, olha, eu tenho essa missão, eu preciso de uma armadura, eu preciso de cavalo e eu preciso lá falar quando eu fiz a minha missão, com 17 anos. Meu Deus. Uma mulher. Mas ainda, nessa época, ela não tinha passado por aquela coisa de virar homem, de parecer um homem, e tudo, não sei se também isso é mito. Então, não que ela pareça um homem, mas ela usa roupas masculinas e ela corta o cabelo, corta os cabelos. Mas ela se apresentava como mulher, sempre assim, nunca tentou fingir que era uma mulher. É, como Donzela, Donzela, a Donzela, no início era só a Donzela, Joana a Donzela. Entendi. Inclusive, por que que ela, logo de cara, já vai usar esse nome de Donzela? Porque tinham várias profecias na França que falavam do surgimento de uma Donzela que ia salvar a França. Tá certo. Tem essa parte também. Por isso que eu te falei, cada microparte que você pega é um universo. É verdade. Só daí, só tem um outro histórico gigante para ser contado. Mas aí, só para eu falar como é que ela chegou lá no Delfim, né? Aí, assim, foi muito difícil para ela conseguir o apoio, né, inicial, mas aí esse cara, Bodrico, vai e fala, tá bom, ele mandou umas pessoas, uns homens, uns cavaleiros escoltar a Joana até ela chegar lá em Chinon. Só que para ela sair de Dom Remy, pena que não dá para mostrar mapa aqui, para ela sair de Dom Remy até chegar a Chinon, ela atravessa várias regiões que são contrárias ao Delfim. Então, isso foi uma viagem muito perigosa que ela fez, né? Enfim, mas aí ela chega lá e aí ela vai e fala para o Delfim, né? Olha, eu recebi essa missão, eu quero levar o senhor para ser coroado como o rei da França, o senhor verdadeiro, legítimo herdeiro do trono e quero expulsar os franceses da França. E aí tem toda uma, né? Que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas aí o Delfim, ele vai, manda o exército ir com a Joana d'Arc, eles vão para Orleans, óbvio que no início tem uma resistência muito grande, você imagina um exército com aqueles homens, aqueles cavaleiros, vários deles tinham lutado em Azancur. Imagina, 15 anos antes. Eu já estava, estou surpreso de aquele primeiro lá, o Bodrigo, ter falado tudo bem, quer dizer, ela chega lá com 17 anos e fala, olha, eu tenho essa missão, mas deve ser por conta dessa ideia da donzela, da salvadora, que aí acabou dando uma moralzinha para ela, talvez, né? É, mas assim, de cara, ele não aceitou não. Ah, tá, lógico. Ele manda ela embora para casa, ela fala, minha filha, o que é isso? Está doida? mas é porque a Joana, ela foi conseguindo, não é que ela tinha adeptos nesse momento, mas tinha gente do lado dela, assim, acreditando na missão. Entendi. E ela, ela tinha muita certeza do que ela falava, ela era muito enfática e além de existir esse, já existiram essas profecias e tal, a gente tem que lembrar uma coisa também do período medieval, que é o respeito pelo sagrado, né? É verdade. Quer dizer, antes de você duvidar, de você duvidar completamente que uma pessoa está ouvindo uma voz divina, você tem que, peraí, calma, pode ser verdade. Certo, entendi. Então é assim que acontece. Tem outros detalhes, mas enfim. Mas no caso lá do Delfim, aí tem várias histórias do porquê que ele aceitou, né? Então tem muitas histórias, assim, a gente como historiador não tem como saber qual foi, assim, o argumento crucial para a Joana Dark convencê-lo, mas a maioria das crônicas e das fontes dizem que ela revelou para ele um segredo, que revelou um segredo. Ela conseguiu falar para ele alguma coisa que ele tinha pedido em oração e ele não tinha contado isso para mais ninguém. Entendi. Então ele foi convencido por isso, porque ela falou para ele alguma coisa que só ele sabia. Ele e Deus, no caso, né? Mas a gente não sabe. Aí você imagina a resistência daqueles cavaleiros lá, muitos já mais velhos, e fala, como é que essa menina vai mandar em mim? A gente sabe bem como que, não estou falando que é igual, mas você imagina ir para um exército hoje e falar, não, eu que vou decidir a tática. Não, é impossível. Hoje em dia, sem essa aproximação consagrada, pode, é impossível, não dá. Mas ali mesmo com isso tinham muitos, foi muito difícil para ela, né? Se colocar ali. E ela vai liderar, então, esse exército, vai liderar essa batalha e em Orleans eles vão vencer com uma tática que foi montada pela Joana Dark. Né? Então, isso, isso começa a causar um impacto muito grande, tanto no exército francês quanto nos ingleses. Imagina. Eles começam a ficar apavorados com a Joana Dark, apavorados. E aí, ela vai para a guerra, ela sempre vai para a guerra com uma armadura masculina, né? Como, vestida como, com roupas masculinas. Isso também era alguma coisa que era vetada, né? Pelo, dentro das normas de convívio da idade média. As mulheres não podiam se vestir como homens e nem os homens como mulheres. Isso era uma grande transgressão. Então, até para conseguir justificar isso, foi uma coisa complicada, né? Do porquê que ela usava roupas de homem. E depois eu posso falar um pouco mais sobre essa questão. E aí, depois dessa batalha, é que ela vai ganhar o, o, o nome, né? De Adonzela de Orleans, porque ela libertou a cidade. Depois disso, então, ela consegue, ela leva o Delfim lá em Rã para ser coroado, você imagina, afrontou todo o tratado de Troas. Ela vai com ele lá, ele é sagrado, o rei da França, e aí você cria uma complicação gravíssima, porque não era para ter feito isso. E aí, tem um problema grave, porque a cidade de Paris, ela já está dominada pelos ingleses há um tempo. E a própria Universidade de Paris, ela também, ela tende, a maior parte dela tende para os burguinhões, para o lado dos ingleses. Então, assim, tinha que, tinha que conquistar Paris, não tinha jeito, né? Só que aí vai ser a primeira derrota da Joana d'Arc. eles vão tentar, o exército vai para Paris e aí ela é ferida de uma maneira muito grave lá em Paris. Se tiver alguém aí ouvindo que já foi em Paris, ou quando for em Paris, é bem perto do Louvre, do Museu do Louvre. Tem uma estátua dourada da Joana d'Arc lá perto do Louvre. E ali foi o lugar onde ela foi ferida, fizeram essa estátua lá. então só para dar um dado. Estejam atentos quando vocês forem a Paris, então. Isso. É perto do Louvre, é fácil de localizar. Certo. Então ali que ela foi, porque naquele período do século XV, ali era uma das portas de entradas, né? De Paris. E ela foi ferida ali. Mas enfim. O fato dela ter sido ferida foi importante porque o exército perdeu muito o rumo nesse momento. e foi uma batalha muito difícil. Acabou que eles desistiram e bateram em retirada. Essa perda de Paris foi muito complicada para o exército francês, né? E aí começaram uns rumores, assim, ai meu Deus, acho que a missão da Joana d'Arc era só Orléans e levar o rei para ser coroado. A luta passou. Então acho que agora, né, já tinha que parar. Então começa uma coisa muito confusa de modo que vão ter outras batalhas, eles vão perder também, mas numa dessas, num desses translados, num desses deslocamentos pela França, Joana d'Arc vai ser sequestrada por um burguinhão e aí ela vai ser vendida para os ingleses. Aí ela é vendida porque os ingleses, como eu falei, eles ficavam apavorados com ela. Eles achavam que ela era uma bruxa que tinha descido ali montado no cavalo e a Joana d'Arc ela tinha um hábito muito interessante. Ela sempre escrevia uma carta antes da batalha. Olha só. Não que ela escrevesse. Ela não era completamente analfabeta, mas também não era completamente alfabetizada. Certo. Então ela não escrevia, mas ela ditava. Então alguém escrevia para ela a carta. Então antes da batalha ela sempre escrevia para os ingleses. Começava com o nome daquele que estava liderando ali o exército no momento. Fulano de tal, por favor, vai para a sua casa, eu não quero derramar sangue. A intimidação já de cara. Total. Eu falo em nome do rei dos céus. Então assim, em algumas ocasiões os soldados ingleses nem queriam lutar. Quando sabia que lutava lá. Então era importante neutralizar a figura dela. Por isso eles vão comprar. Ela vai ser prisioneira e vai ser vendida para os ingleses. E aí ela é levada para uma região da França que já estava bem consolidado, que já estava bem consolidado o domínio inglês, que é a região de Rouen, no norte da França. E ali, então, o bispo de Rouen vai propor o julgamento dela pelo tribunal da Santa Inquisição. Então vai começar no final de 1430, ela já está presa e em 1431 começa o julgamento. E esse julgamento vai se montar o tribunal, o bispo de Rouen, que é o Pierre Couchon, vai liderar o tribunal. E a maior parte dos que vão compor o júri desse tribunal e os que vão fazer perguntas, etc., são da Universidade de Paris. Então, é uma primeira questão que é importante falar. Muita gente falou assim, a Joana d'Arc foi morta pelos ingleses. Não exatamente, porque o corpo, digamos, se a gente pode falar de um corpo jurídico que a condenou, era composto por franceses. Certo. E basicamente da Sorbonne, né? Então, eles que fizeram o julgamento. Então, ela foi julgada e em maio ela é, então, condenada à morte, né? Porque tem alguns detalhes muito interessantes do julgamento da Joana d'Arc e um deles é o negócio da roupa que eu ia falar. Certo. Porque um dos pontos, porque assim, eles perguntaram tudo que você pode imaginar para a Joana d'Arc para tentar chegar, né? Ou pegá-la numa contradição. Tem uma parte que eu gosto muito, que eu acho que foi uma das respostas mais geniais que ela deu, que eles perguntam assim para ela. Joana, você considera estar na graça de Deus? Você considera uma pessoa que está em estado de graça? Essa era uma pergunta muito perigosa. Por quê? Se a Joana d'Arc falasse assim, sim, eu estou na graça de Deus. Ela tinha que ser condenada porque ela estaria sendo presunçosa porque ninguém sabe se está na graça de Deus. Você só sabe se está na graça de Deus quando morre e aí vai para o céu. Certo. Ah, que bom, então eu estou na graça de Deus. Isso é presunção, é vaidade. você falar estou na graça de Deus. Ninguém pode falar isso. Se ela falasse não, o que eles iam falar? Eis a prova de que ela vem da parte do demônio. Uma pergunta perigosa. Daí que vem o tabu que existe na língua portuguesa com a palavra desgraça, né? Quer dizer, a desgraça é a ausência da graça de Deus. Então você nunca pode falar eu estou em desgraça, isso é pesadinho, olha para você ver a reminiscência do peso dessa questão, né? Então ela não podia falar isso, nem que sim, nem que não. E o que que a Joana Dark responde? O que? Se eu estiver, se eu estiver que ele me mantenha, se eu não estiver que ele me coloque. Genial, muito bom. Genial. Realmente. É muito interessante, a saída que ela teve. Ela não podia falar nem que sim, nem que não. Mas enfim, são várias perguntas e várias respostas como essa, que aí a gente podia ficar aqui muitas horas falando só sobre o processo de condenação. Mas enfim, lá pelas tantas, eles queriam muito que ela confessasse, as minhas vozes são falsas, isso tudo que eu ouvi que não vem de Deus, vem de alguma outra coisa. E a segunda coisa que eles precisavam muito que ela renunciasse era vestir as roupas de homem. Então, o julgamento foi andando, andando, até que chegou no momento que eles conseguiram convencer a Joana Dark. Falou, assina aqui esse documento que é chamado de abjuração. Que é o quê? Ela ia renegar as vozes e ia parar de usar roupas masculinas. Aí ela assina isso e aí ela é condenada à prisão perpétua. Só que ela assina e depois ela se arrepende. Ela vai e veste roupa de homem de novo. E qual que é o problema de vestir a roupa de homem? Porque ali ela estava negando a condição da natureza dela, da natureza feminina. Porque colocar a roupa de homem não era simplesmente usar uma roupa, era assumir uma função que era exclusiva de um homem e mais ainda de um homem nobre. Coisa que ela não era. Quebrando muitas regras. Quebrando muitas regras. E aí ela vai e faz isso. Ela desiste e ela volta atrás e volta a usar roupas de homem e fala minhas vozes são verdades. Sim, eu não estou nem aí. O que vai acontecer comigo? Pode me matar. Não tem problema nenhum. Tanto que assim, na condenação final dela, ela é condenada como herética e como relapsa. Ela voltou a vestir a roupa porque ela continuou ouvindo as vozes e tinha a missão. É. E ela falava, não, as minhas vozes estão falando que eu tenho que vestir essa roupa então eu vou vestir, não interessa. Não interessa. Então, por que que ela é condenada como herética e como relapsa? Às vezes as pessoas acham que ela foi condenada como bruxa, mas não foi. A acusação de bruxaria não foi sustentada. Ah, entendi. Mas a de heresia, sim. Por que a de heresia? Porque foi a hora que eles pegaram ela. falaram assim, Joana, se as suas vozes mandarem você fazer uma coisa e a igreja te mandar fazer outra, quem que você vai obedecer? E qual que era o problema dessa pergunta? A igreja era a legítima voz de Deus na Terra. Sim. Então, você tinha que obedecer a igreja, não tinha como. E aí a Joana vai dizer, eu vou obedecer as minhas vozes. Então, por isso ela é herética. Por isso ela é herética e relapsa porque ela volta a usar as roupas de homem. Então, aí ela vai ser condenada à morte na fogueira e vai ser queimada viva em maio de 1431 com 19 anos. Nossa. Indulta essa história em dois anos. Dois anos. Sensacional. Meu Deus. Não tem como você não ficar boquiaberta e querendo saber mais. Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui está acabando, Flávia. Eu fiquei, acho que todo mundo com muita sede de saber mais sobre a Joana Dark. Eu vi que você deixou para a gente uma série de indicações bibliográficas, artigos, livros. Eu acho que depois a gente pode complementar com alguns filmes também focados para o nosso ouvinte conhecer também. mas fica aqui o convite para que a gente volte a se encontrar outro dia e conversar mais sobre esse personagem. E eu queria já agradecer a sua fala, a sua presença aqui no nosso programa e pedir para que você fizesse as suas considerações finais e, enfim, o que mais que você quisesse completar para a gente. eu queria agradecer a oportunidade para mim sempre é um prazer falar sobre esse personagem exatamente porque ela suscita questões históricas e da própria metodologia de como se faz uma pesquisa, as possibilidades que são tantas. É muito prazer falar sobre a Joana Dark e sobre todas essas possibilidades de pesquisa, mas eu acho que o que fica mais assim da história dela é esse caráter de confrontar. Ela foi atrás do que ela queria e ela assumiu todas as consequências por aquilo que ela acreditava ser verdade. E eu acho que é exatamente isso que causa que causou na época tantas vicissitudes, tantos acontecimentos e que continua nos impressionando. Exatamente isso essa devotação à causa que ela tinha como verdade. Eu acho que toda vez que o ser humano assume isso, ele consegue encontrar a sua própria verdade. Lutar por ela, eu acho que isso tem um impacto muito grande. Sim, com certeza. E é isso que nos impressiona na história dela. A ausência de dúvida, né? Realmente, muito prazer, que eu agradeço de novo. Ah, muito obrigada. Foi muito bom conversar contigo. Espero que os ouvintes tenham gostado. Com certeza eles gostaram. e mandem as suas perguntas que a gente encaminha para a Flávia e continua a conversa. Isso, e também deixei aí o meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook. Eu tenho sempre muito prazer em conversar a respeito disso e aí fico esperando dúvidas, questões, milhões de coisas que eu não falei, né? A gente ainda pode conversar. Que ótimo, que ótimo. Então, ouvintes, fiquem aí um pouquinho que tem mais uns recadinhos finais. Até logo. muito bem, meus amigos, encerramos aqui então mais um episódio do Historicidade, esse programa de entrevistas que sempre nos traz muitas surpresas. E dessa vez, nós falamos aí com a professora Flávia Amaral e foi muito interessante que vocês puderam perceber a riquíssima história da Joana d'Arc. Tem uma parte do papo que, inclusive, infelizmente não coube no programa em que nós falamos do culto à imagem de Joana d'Arc, que foi vista quase que uma santa dentro da França. Isso tem uma história interessantíssima também que estou falando para vocês que aconteceu essa conversa que não está no episódio mas que vocês um dia, quem sabe, poderão ouvir ou então entrar em contato com a professora Flávia Amaral, ler e procurar os textos também que ela publicou sobre isso que trazem informações muito bacanas que vocês vão gostar de saber. E esse episódio então vocês puderam perceber uma personagem que foi muito relevante num cenário de guerra, uma personagem atípica por ser mulher e participar de todo esse ambiente que era tipicamente masculino mas que chama muita atenção não só por isso mas também por todo o contexto do desenvolvimento que a igreja a relação dela com a igreja com a religião tem naquele contexto naquele momento em que a igreja tem muitos poderes como mesmo disse a Flávia em determinado momento a igreja é a voz de Deus na terra uma pessoa não poderia falar com Deus a não ser por meio da igreja e vocês puderam perceber também como que é uma pesquisa que é uma história interessante com muitas fontes muitas possibilidades de pesquisa de como é que a gente vai chegar na personagem Jonah Dark é uma Jonah Dark do século XIX uma Jonah Dark do século XV então você tem um personagem que pode ser interpretado de muitos jeitos mas todos eles são interessantes todos eles remetem a uma figura mítica uma figura que é santa e que é heroína e que é que é um típico personagem que faz com que a gente se apaixone por conhecer a história como vocês puderam ver a professora Flávia é claramente apaixonada pelo tema então espero que vocês tenham gostado não deixem de mandar seus comentários suas dúvidas ou qualquer outra coisa que vocês queiram mandar pra gente sobre esse episódio sobre qualquer outro episódio no nosso e-mail que é fronteirasnotempo arroba gmail.com fronteirasnotempo arroba gmail.com vocês também podem encontrar a gente e falar com a gente pelo instagram fronteirasnotempo e pelo twitter que é o arroba fronte com t mudo no tempo no twitter vocês também podem encontrar a mim e ao CA eu estou lá com o endereço o arroba marcelosilvas79 o CA arroba cesaragenor e é a mesma coisa no instagram a diferença aqui do instagram o meu instagram é prof marcelo hist h-i-s-t e lá vocês estão entrando em contato com a gente pode falar conversar sobre os episódios sugerir temas ficar à vontade para falar com a gente esse projeto fronteiras no tempo ele só existe por conta do patrocínio dos nossos padrinhos tão queridos e caso você queira nos ajudar no desenvolvimento desse projeto e possa nos ajudar basta você entrar no site www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo o padrim com m no final e lá vocês vão encontrar várias categorias de possibilidades de apoio de 1 a 50 reais você contribui da forma como você achar melhor com benefícios em cada uma dessas categorias inclusive podendo participar do nosso grupo de whatsapp para bater um papo com a gente e comentar os episódios diretamente pelos nossos whatsapps vocês podem fazer uma contribuição também pelo picpay vocês procuram a gente lá no picpay pelo nosso nome fronteiras no tempo e fazem o depósito do valor que vocês quiserem que vocês puderem também o link para os dois para o padrim e para o picpay estão aí estão lá no portal deviante no post desse episódio então é isso gente espero que vocês tenham gostado muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui um abraço até a próxima este programa foi produzido por mentes deviantes deviante.com.br este programa foi editado por TAPCAST edições e produções de podcast TAPCAST Tchau, tchau.